Abertura Vamos começar pelo Jornal Diário da Manhã desta quarta-feira, dia 11 de julho, em capa, a gente manda para o ar para você, Cajuru disputa Senado na chapa de Caiado. O vereador Jorge Cajuru, PRP, pré-candidato ao Senado Federal, anunciou por meio de entrevista exclusiva ao Diário da Manhã a sua ida para a chapa do senador e pré-candidato ao governo de Goiás, Ronaldo Caiado, do Democratas. O ajuste chega em momento de grandes configurações nos bastidores para definir o pleito de 2018. Agora vamos em matéria direto do Jornal. Cajuru disputa Senado em chapa de Caiado. Em entrevista exclusiva ao Diário da Manhã, o senador do Democratas declarou que será um prazer ter Cajuru na nossa chapa. Jorge Cajuru será candidato ao senador na chapa de Ronaldo Caiado. O lançamento oficial será na próxima semana, em dia, a ser agendado em lugar que comporte grande público, talvez do Jaó, clube recreativo próximo ao centro de Goiânia. Cajuru, há tempos, vinha manifestando seu desejo de sair candidato na chapa de Ronaldo Caiado. O senador também queria ter Jorge Cajuru em sua chapa. Mas havia uma dificuldade política que somente essa semana foi superada. O vereador goianiense está filiado a um partido político, PRP, cujos dirigentes estão muito próximos a Daniel Vilela. O presidente do partido, Jorcelino Braga, tem fortes desavenças com Caiado. Ele queria que seu partido entrasse em coligação com o MDB. De resto, Daniel Vilela chegou a convidar Jorge Cajuru para sua chapa. Na ocasião, Cajuru não disse nem sim nem não. Ficou a pensar e decidir. De um lado, desejo de compor a chapa de Caiado. Do outro, a conjuntura desfavorável, forçando uma composição com o MDB. Para Cajuru, uma composição com o MDB é desconcertante devido aos problemas de ordem política com o prefeito Iris Rezende, que, diga-se de passagem, veta Cajuru. Não tenho problemas de ordem pessoal com o prefeito Iris Rezende, que é um cidadão que eu respeito e admiro, mas faço oposição ao governo dele na Câmara Municipal, explica Cajuru. Tendo-se celebrizado por ser um homem que fala abertamente o que pensa e critica com extrema severidade os políticos em geral, Cajuru afirma que não leva divergências políticas para o lado pessoal. Cansei de apontar os defeitos dos outros. Agora quero mostrar as minhas virtudes, diz Cajuru. Pretendo exercer o meu mandado de senador se o eleitor goiano me der a honra de servir ao meu Estado no Senado, com propostas de interesse de todos, com uma atuação intensa e voltada para a solução dos grandes problemas nacionais. Um representante que tem posições. Cajuru vai priorizar a educação, tendo como foco a criação de meios para o aumento salarial dos professores. Vai atuar intensamente na questão da dívida pública, sobretudo a dos Estados, cuja solução, segundo afirma, seria a anulação das obrigações dos Estados frente à União. Defendo uma reforma rigorosa, a auditagem desta dívida, afirma Cajuru. O desenlace. O nó foi desatado pelo próprio Jorcelino Braga, o líder do PRP em Goiás. Cajuru teve uma conversa com ele, junto com o empresário Benjamin Bezes Júnior e o prefeito de Catalão, Adib Elias. O ouviu de Braga o compromisso de que embaraçar os planos de Cajuru, Braga liberou o partido para coligar-se com o DEM de Ronaldo Caiado. Cajuru disse que, além das afinidades políticas com Caiado, tem por ele e a família dele uma amizade de quase 40 anos. Devo inúmeras gentilezas a Ronaldo Caiado. Inúmeras demonstrações de amizade desinteressada, conta Cajuru. Ronaldo salvou minha vida. Foi ele que, quando eu estava muito doente e deprimido em Ribeirão Preto, foi lá pessoalmente me buscar. Me levou para ser operado por Auro Ludovico e Gracinha, mulher de Ronaldo, me deu assistência durante todo o meu internamento, como se fosse uma mãe para mim, reconhece Cajuru. Como eu poderia deixar de manifestar a minha eterna gratidão por Ronaldo e Gracinha? Não poderia. Confessa como ouvido o vereador. Com a decisão de Braga de liberar o partido para coligação, o DEM, não resta mais obstáculo a Cajuru, que agora trata dos preparativos para o lançamento, em grande estilo, de sua candidatura, que, por puridos legalistas, deve ser chamada de pré-candidatura. Eu gostaria de lançar minha candidatura em praça pública, junto ao povo, na Praça Joaquim Lúcio, em Campinas, que foi onde eu cheguei em Goiânia. E foi onde Juscelino Kubitschek lançou sua candidatura a senador por Goiás. Confessa o vereador. Mas, infelizmente, devido às restrições de legalização eleitoral, terei que fazer o lançamento em local fechado. Lamenta Jorge Cajuru. Caiado eufórico. Quem recebeu a notícia com euforia foi Ronaldo Caiado. Ontem à tarde, participando de um evento em São Paulo, Ronaldo fez uma pausa para falar com o Diário da Manhã por telefone. É para mim um prazer enorme ter Cajuru como meu companheiro de chapa, junto com o Wilder Moraes. Para nós, a vinda dele para o nosso campo acrescenta muito, declarou o senador. É muito bom saber que ele estará nos ajudando em nosso projeto de governo, colaborando com sua inteligência e seu talento e sua independência e seu enorme espírito público, Garante Caiado, que confirmou presença ao evento de lançamento da candidatura. Com os acontecimentos de ontem, fica encerrada de vez a especulação de que Lúcia Vânia poderia vir a compor a chapa de Caiado. Ela terá que se compor com José Eliton ou, na impossibilidade desta composição, sair por sua própria legenda. O PSB, puxada por uma candidatura improvisada ao governo do Estado de Goiás. Bom, e seguindo este dia inédito, o jornalista Jorge Cajuru, tanto respeitado e respeita muito, caiu Henrique Salgado, do Jornal Popular, que também trouxe em destaque no Giro. Vamos ler agora ao vivo. Cajuru disputará a vaga de senador na chapa de Ronaldo Caiado. O vereador Jorge Cajuru, PRP, será anunciado como pré-candidato ao Senado em chapa majoritária, encabeçada pelo senador Ronaldo Caiado, Democratas, que está na disputa pelo Palácio das Esmeraldas. A decisão foi construída na noite de segunda-feira, na Casa do Democrata, durante reunião com o grupo que o aconselha, formado por prefeitos MDBistas dissidentes, pelo ex-deputado Samuel Belchior e o deputado estadual José Nelto, do Podemos. Além do senador Wilder Moraes, do DEM, que tentará a reeleição na mesma chapa. Cajuru, que também conversava com o deputado federal Daniel Vilela, pré-candidato ao governo pelo MDB, disse que tem amizade de 35 anos com Caiado e se sente confortável com a aliança por ter perfil semelhante ao do senador. Apesar de o presidente do PRP, Jorcelino Braga, ser aliado de Daniel, o vereador foi liberado para levar adiante seu projeto. A aliança deve ser formalizada em evento previsto para terça-feira. Blog do diferenciado jornalista Vacio de Oliveira. Vamos lá a leitura. Chapa com Caiado e Cajuru. Juntos reforça a perspectiva de vitória e passa a mensagem de oposição dura. Uma chapa com Ronaldo Caiado, DEM e Jorge Cajuru, PRP, juntos, é fato novo e positivo para quem já é líder nas pesquisas e tem apelo popular próprio. Em uma expressão simples, Caiado mostra com o anúncio de que o vereador de Goiânia será candidato ao Senado ao lado de Wilder Moraes, que tem bala na agulha. A notícia também contribuiu para aumentar sua perspectiva de vitória, uma vez que Cajuru aparece bem nas pesquisas de intenção de voto, em situação de disputa direta com os nomes governistas Marconi Perilo, PSDB, e Lúcia Vânia, PSB, e aumenta a ideia de oposição. Caiado e Cajuru são hoje referência de contraponto ao governo do Estado. No meio político, a possibilidade de enfrentamento nas urnas entre Cajuru e o ex-governador Marconi Perilo é sonhada, por um lado, mais pelos torcedores de Cajuru, e vista pelo outro como incógnita. O receio entre os marconistas é de que seja negativo para o ex-governador. Como os dois disputariam o primeiro voto do eleitor, a Lúcia Vânia tem como ponto forte a atração do segundo voto. O resultado sai da eleição considerada fácil para a Marconi, a chance é real de derrota. E a notícia chega em boa hora para o senador, véspera das convenções que vão definir de que lado e com quem os partidos ficarão na disputa deste ano. Justo quando o pré-candidato da base aliado, o governador José Eliton, avança sobre os partidos que já anunciaram apoio ao seu nome e que precisam confirmar isso de forma oficial. A definição da chapa de Caiado para o Senado mexe ainda nos movimentos de bastidores. A possibilidade ou ameaça de aliança com o senador tem sido usada como fator de pressão na base aliada por legendas e lideranças que negociam espaço na chapa majoritária. Agora o discurso terá de mudar. A porta para eventual saída da base fica com o MDB de Daniel Vilela. A notícia é especialmente negativa para Daniel, pois aumenta a pressão sobre ele para que apresente sua chapa logo e que seja competitiva de fato. Caiado pode anunciar a chapa completa com o nome do vice e a qualquer momento seus apoiadores entendem que assim fecha em alta o período de pré-campanha.